Não sou o Jorge Heragão, mas também sou o atrevido O rap, minha vida, a verdade, meu compromisso Vagabundo fica puto quando eu rimo em prós inverso O meu som, bate pesado, o meu som, racha concreto É esperança no fechado e também no semiaberto Causa eco nos barraco, causa eco nos botecos A invejinha fica louco, quer saber do meu segredo Filho da puta do aliado, deve ter partido demo Sai de mim, zika, sai de mim, zika Nada disso aí, foi Deus quem me fez assim Não caio do cavalo, nem do burro e nem do caio Levanto de madrugada e bebo pingú de orvalho Nós é caipira, mas nós é joia Tem quem é do contra, mas tem muitos que apoia Eu sempre fui assim e não vou mudar Quem gostou bem, quem não amém, vem me desvendar Sou o mistério que invade a sua mente Nem tente, nem tente, tô armado até os dentes De ideia, pbcente, firme, forte, consciente Sou a mutação dando trás a paz e formar de gente O amor, viva, viva, a paz Viva, viva, saúde, viva, viva FDM na ativa, zé investinha Sai fora, traíra, sai fora Covarde, fora, fora, sai fora, sai fora Eu vou dar um rolê, mas já deixo avisado Se alguém bater na porta, favor Muito cuidado, recomendo pros de dentro Vê bem quem tá de fora O amor, deixa entrar E a inveja, manda embora Deus é o amor A inveja é o diabo E se pá, cê tá correndo É com o inimigo lado a lado Ele come na tua mesa Ele te chama de aliado E quando você vira as costas Ele cospe no teu prato Quer comer sua mina Quer roubar seu prestígio Cresce o zóio no teu carro Na tua nove milímetros Se toca o celular Quem é? Já vem a febre Zé invejinha não tem nome A cara, pô, cê é de quem veste Meu rap sai faísca Se trombaco negativo O choque é de um milhão Pois meu som é positivo A humildade no limite Mas se penso logo existo FDMB é o esquadrão do raciocínio O amor, viva, viva A paz, viva, viva Saúde, viva, viva FDM na ativa, zé investinha Sai fora, traíra, sai fora Covarde, fora, fora Sai fora, sai fora Lealdade e humildade São agulhas no palheiro Paga pau e camarada Eu tenho no Brasil inteiro Mas ó, daquele jeito Negão, sempre ligeiro De boas intenções O inferno anda cheio Forma a roda da cianda Vamos todos ir andar Aprendi no Pernambuco E vim cá pra te contar Parecia sonho Aquela linda união Não importa a classe ou cor Todos apertando as mãos Aproveita a roda Me lembra do São João Pega os toco lá no mar Taca fogo, sangue bom Pega a batata do invejoso E põe na brasa pra assar Pega os pipoca, vai idoso E põe no fogo pra estourar A letra da canção É pra dizer que a amizade Vale mais que qualquer joia Não importa seu que late Respeito meus parceiros Valorizo a irmandade Mas meu melhor amigo Nunca fala, só late O amor, viva, viva A paz, viva, viva Saúde, viva, viva FDM na ativa Zé em vestinha Sai fora, traída Sai fora, covarde Fora, fora, sai fora, sai fora O amor, viva, viva A paz, viva, viva Saúde, viva, viva FDM na ativa Zé em vestinha Sai fora, traída Sai fora, covarde Fora, fora, sai fora, sai fora FDM na ativa